E estamos ao vivo aqui para a primeira edição do Guilherme Versus, o meu podcast, o nosso podcast. Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o trabalho já lá no Instagram, as lives que eu fiz e tal. É muito legal quem contribuiu também através do Pix, do PayPal, me ajudou bastante. E, bom, hoje eu tenho aqui um cara que faz parte da minha vida, porque eu fiz um filme sobre a carreira dele, dele e do pai dele. Um mega campeão, um cara com altas histórias, uma grande pessoa, além de ser tudo que é como atleta, que foi como atleta, é uma grande pessoa. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que vem dando suporte aí. Peço para vocês que se inscrevam no canal, porque é muito importante para ajudar esse começo. Quem puder contribuir também, tem o Pix aí, me ajuda a criar o meu estúdio aqui, a sair da minha caverna aqui. Beleza, gente? É isso aí. Bom, Kiki, dá a tua boa tarde aí, cara. Boa tarde a todo mundo. Prazer de estar aqui agora com um cara que me ajudou tanto nessa parte de fazer o filme, de espalhar aí o trabalho que o meu pai fez, que a família toda fez, no final das contas, no automobilismo, que realmente foi nossa vida durante anos e anos e anos. Então, é legal demais de ter isso registrado e ideia é tudo 100% do Gui. Então, é bom demais estar aqui com ele. E com o negócio de papo, de corrida, é com o Gui mesmo. E, além de tudo, o Gui é uma parte que pega um pouco mais familiar, assim, pra mim. Porque o Gui é, mais ou menos, primo, meu primo. Na verdade, ele é primo dos meus primos, né, Gui? Então, é... É isso aí. Mais ou menos, é da família também. Então, tá em casa, eu tô em casa também aqui com ele. Então, é... Tudo facilita desse jeito, né? É isso aí, cara. Bom, vamos começar, cara. Eu queria te perguntar, eu queria que a gente começasse a falar sobre coisas que não estão no filme, né? Porque muita gente vê o filme e não sabe que eu tive que tirar muita coisa. Porque tinha muita história, muita coisa. Senão, o filme ia ter 4, 5 horas de duração. Então, eu queria começar, não falando de corrida. Eu queria, cara, que você contasse um pouco sobre a sua adolescência e tal. Pré-adolescência, adolescência. Como é que você começou a tocar guitarra, por exemplo? Que é uma paixão sua. Eu ouvi uma história até que o Chico Amaral, que escrevia música pro Skank, pro Milton Nascimento, foi teu professor de guitarra. Verdade isso? É verdade, é verdade. Eu já tive aula com o Chico Amaral quando eu era novinho. Porque, na verdade, a história toda da guitarra, da música, na verdade, na família, começou tudo aqui com o Guto, com o Gustavo, meu irmão. O Guto, um belo dia lá, aniversário do Guto. Meus pais, e aí, Guto, o que você vai querer de presente e tal? Vou querer um violão. Eu pensei comigo mesmo assim, bicho, beleza. Um violão, velho. Um violão, velho. Eu não ia entender nada mais. Aí, começou a tocar violão e fazer aula de violão. E, logicamente, a gente já era muito fã. A gente, isso, o Guto tinha... O Guto devia ter nove anos. Eu tinha onze, mais ou menos. Então, é algum... Em torno disso a idade. Não sei exatamente, não. Mas em torno disso. E aí, o Guto começou a fazer aula de violão. E a gente já gostava muito de escutar música nessa época. Aí, começou a fazer aula de violão. Eu comecei a ver aquele negócio. O que é isso, né? Que legal. Olha lá, dá pra tocar a música. É a música que a gente gosta, dá pra tocar. Dá pra tocar um monte de coisa. E, nessa época, nosso sonho... Igual toda criança, eu acho que passa por isso em algum momento da vida. Nosso sonho era ser um rock and roll star, né, velho? Então, é... Não, no Rio não que é sério, Gui. No Rio não que é sério. Então, é... Então, a gente começou assim. Eu falei assim, pô, vou fazer aula de violão também. Porque isso é legal pra caramba. Aí, eu lembro que quando comecei a fazer violão, violão, Guto também. Nós começamos a tocar e aprender cada vez mais. Aí, eu lembro que chegou no Natal. Um ano, dois anos depois, não lembro exatamente. Chegou assim, o que vocês vão querer? De presente, gente, de Natal. O que vocês vão querer de Natal? Eu falei assim, eu vou querer uma guitarra. Isso eu tinha 12 anos ou 13, alguma coisa por aí também. E o Guto, eu também quero uma guitarra. Eu sei que, nas contas, a gente foi... A gente foi, meu pai, nos deu a guitarra de presídio de Natal e aí a gente começou a tocar com 12, 13 anos, alguma coisa por aí. Eu, né? O Guto, dois a menos. Então, com 10, 11, assim, começamos a tocar e nunca mais paramos. E foi aí, quando a gente ganhou a guitarra, que a gente começou a fazer aula com o Chico Amaral. O Chico Amaral morava na mesma rua que a gente morava nessa época. Então, o cara que dava aula de guitarra lá na rua era o Chico. Então, a gente, coincidentemente, a gente foi lá fazer aula com o Chico. Então, foi legal demais da... Então, assim, em termos de professor e base boa, de estrutura inicial, assim, a gente não pode reclamar de nada, né? Faltou mesmo, foi... Não sei o que foi, não, mas... Mas faltou alguma coisa aí pra gente continuar, mas... Eu toco guitarra mais tempo do que eu ganhei carro de corrida, por exemplo. Porque carro de corrida eu já parei também. Guitarra eu não parei ainda, não. Nem violão, nem nada disso. Então, eu não sei o que é que faltou, não. Porque em termos de dedicação e horas de voo, na guitarra e no violão, eu já tô longe aí do que eu tenho de kart e corrida. Mas minha carreira eu não consegui deslanchar de jeito nenhum, cara. Então... É, mas virou um... Talvez a atitude, eu não sei exatamente o que, não. Mas faltou alguma coisa aqui. É, o problema é que você era muito bom em outra coisa, né? Que era o kart, a corrida. Aí, realmente, virou hobby, né? E, cara, uma outra coisa que eu queria falar contigo também, que também pouca gente sabe, é que vocês moraram no Rio de Janeiro, né? Vocês são mineiros, tudo, bem raiz, né? A família do tio Toninho é aquela mineira antiga mesmo, né? Até é engraçado que o tio Toninho, o teu pai, o Toninho, é torcedor do América Mineiro de origem, né? Depois que mudaram pro Galo e tal, que hoje em dia vocês são tudo torcedor apaixonado pelo Galo, mas a origem da família é América Mineiro, né? Meu avô jogou no América, ele já foi lateral direito ou esquerdo do América, eu não sei dizer exatamente, mas o meu pai me fala que foi do time que foi do time DECA campeão mineiro. O meu avô era o lateral direito ou esquerdo. Olha só. Então, tem que história aí. Olha só, velho, isso aí eu não sabia, é mesmo. O pai do tio Toninho foi... Meu avô Antônio eu não cheguei, não o conheci, ele morreu um ano ou dois antes de eu nascer, então não conheci, mas o meu pai me conta essa história. Olha só, cara, que legal aí, revelações, hein? E vocês, quando vocês moraram no Rio de Janeiro, você foi atleta do Flamengo, né? Da ginástica olímpica, né? Como é que foi essa história? Não, mas eu não cheguei a ser atleta do Flamengo de ginástica olímpica, não. Eu fazia aula de ginástica olímpica lá e fiz durante dois ou três anos que eu morei no Rio, eu fiz ginástica olímpica, eram três vezes por semana. Eu lembro que era legal que eu ia para o Flamengo toda tarde, nessa época do Flamengo, Flamengo da época do Zico, né? Então eu via o Zico, o Leandro, aqueles caras daquela época, a Nunes, eu nem lembro muito dos caras, o Junior. Então, assim, o time do Flamengo era bala e eu via os caras lá treinando, lá na gaga, então era legal demais, cara. Obviamente, eu era Flamengo na veia nessa época, então era legal demais. Mas eu fiz, eu não cheguei a ser atleta do Flamengo de ginástica olímpica não, mas só me iniciei na ginástica olímpica lá. Eu virei atleta de ginástica olímpica e depois, quando eu mudei de volta para Belo Horizonte, fui atleta do Minas de ginástica olímpica, do Minas Cênis Clube, por dois anos, se eu não me engano. E minha carteirinha do Minas, porque eu não era sócio na época, mas era sócio-atleta, eu tinha carteirinha de sócio-atleta. Então era legal demais. Olha só, legal, hein, cara? Um monte de coisa que eu não sabia aí. Inclusive, eu vou tentar trazer seu pai aqui, vou tentar convencer ele, que não é fácil, mas eu quero saber essa história aí, direito. E como é que foi, cara, quando vocês moravam no Rio? Quanto tempo vocês moraram lá? Uns dois anos, né? Quando teu pai estava correndo de... Eu lembro exatamente que eu fiz segunda série, terceira série e quarta série, no primeiro grau no Rio. E o meu pai correu por uma equipe que era baseada aí no Rio, nessa época. Era Volkswagen, né? Era Volkswagen, mas não era a equipe da Vox, era uma equipe que tinha corrido de Vox, mas não era da Vox. Mas eles foram campeões brasileiros e tal, foi uma equipe que eles tiveram sucesso e tudo mais, e eram muitas corridas, e ele também não só corria nessa época, mas ele trabalhava com o cara que era dono da equipe, ele tinha alguma coisa de mercado financeiro, e meu pai trabalhava com ele um pouco nessa parte também. Sim. Ah, legal, cara. E... Aí, bom, aí você foi correr de kart, né? Você fez um monte de... Você fez o quê? Cinco anos de kart? Não, foi... Não, aí depois... Isso eu mudei do Rio pra BH, eu era da quarta série, fiz a quinta série do primeiro grau aqui em BH já, na sexta série do primeiro grau aqui em BH ainda, eu comecei a correr de kart tarde, cara. Eu comecei a correr, eu tinha 16 anos já. Eu lembro. Era da sexta ou da sétima, se não me engano. Se não era da oitava, mas era por aí. Então, é... Comecei a correr, então, muito depois. Então, eu já tava em BH quando comecei a correr de kart, e... Aí começou, e aí eu deixei a guitarra um pouco de lado, e tudo mais, e assim, esse outro esporte aqui, eu tô tendo um pouco mais de facilidade de pegar o jeito do negócio, e... por esse caminho. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Porque... A música eu não sei se... se eu tá tendo sentido no supermercado, tô gravando no carro, etc. Tá certo. Tá mais encaixado desse jeito. Pois é, cara. Mas aí você começou a correr de kart, aí você fez quantos anos de kart? Cinco, seis anos? Três anos de kart, cara. Três anos só? 1990 foi kart, 1991 kart, 92 kart, depois disso, eu já fui pra Fórmula Ford, 93. Pra Fórmula Ford. Fórmula Ford. É, eu lembro, cara. Como eu comecei velho, eu não tinha tempo pra ficar em kart muito tempo. Imagina, eu comecei com 16, quando eu tava no meu terceiro ano de kart, que eu ganhei campeonato paulista, já correndo de graduado, etc. E aí eu lembro que... Mas eu já tinha 18 anos, cara. Aí o pessoal da Petrópolis, Teixaco, que era naquela época, a equipe de Fórmula Ford, do Mauro Vogel, que tem equipe mais só cara hoje em dia, e eles me chamaram pra fazer um treino na equipe. Aí eu fui lá fazer o treino e... me dei bem no treino, e eles me escolheram pra ser o piloto pra temporada de 93 de Fórmula Ford. Então foi... foi legal demais. É, eu lembro, cara, tem uma... Quando eu tava fazendo o filme, eu achei uma foto que é sensacional, que eu acho que é do... Eu não lembro se é do brasileiro de kart de 90, 91, ou do pan-americano de 92. Tá. Você, Bruno Junqueira, Felipe Giafone, Henrique Bernoldi, não sei se o Haberfeld tá, mas o Walter Sades tá. Tá sim. Tem uma galera... Nessa mesma época também. Tava, né? O Walter já tinha parado, mas ele voltava pra fazer uns campeonatos menores, assim... É. O Marco Campos. Tava assim, cara. Tava também. Essa época... Essa época... No Brasil... Era casca grossa, né, velho? A escola que nós tínhamos de kart aqui no Brasil era muito casca grossa. Por isso que nós produzimos tantos pilotos que se deram tão bem aí durante tantos anos. E, logicamente, hoje em dia, com as categorias de carro de turismo crescendo e indo tão bem como vão hoje, né? A Stock Car, por exemplo, todas as marcas, todas as categorias de turismo hoje em dia estão muito bem aqui no Brasil, né? Então, hoje em dia, o kart tá um pouco mais fraco do que foi nessa época, porque nessa época era muito focado kart monoposto, kart monoposto. Ninguém falava em negócio de carro de turismo, por exemplo. Era só kart monoposto. O objetivo de todo mundo era correr de fórmula algum dia, então... Era por causa do Senna, né, cara? Do Piquet, do Senna. A gente tinha algumas pessoas pra querer seguir, né? Então, imagina. Era o Senna, o Piquet e o Emerson, né? O Senna piquei, o Emerson começou com tudo, depois a gente piquei e o Senna emendou o negócio todo. Então, tava assim, tava uma febre, febre, um coqueluche do negócio. Então, tava forte demais. É, não, todo pai que tinha uma graninha a mais ali levava o filho pra dar umas corridas de kart pra ver se o menino pegava gosto, se era bom, porque... Essa coisa do Senna e tal, realmente, principalmente o Senna, né? O Piquet também e tal, mas o Senna, pelo poder de mídia que ele tinha, né? De estar aquela coisa na Globo, quase endeusado ali, era uma coisa que atraía muito a figura dele, né? Demais, demais. O cara é mais de um Senna. Eu acho que... Eu não sei se dá pra comparar, mas foi um dos maiores e dos esportivos que a gente teve no Brasil. O Piquet, né? Ele pode pegar ele e o Pelé aí, mas... Sei lá, mais uns dois ou três aí, mas é dos top, com certeza absoluta, né? É, eu acho que o Senna é o maior, cara. Porque, assim, o Pelé, ele é até mais conhecido, né? No mundo inteiro e tal. Você for lá na África, lá no Confins, você vai achar um cara que conhece o Pelé. No deserto do Saara, você vai encontrar o cara que conhece o Pelé. Agora, o Senna, pro brasileiro, eu acho que ele é mais unânime, assim. Ele é uma figura... Ainda mais com aquela coisa do... De ele ter morrido, né? É, a história toda, logicamente. Não, o Piquet, obviamente, número um de tudo, pelo que ele fez, né? O cara sempre campeão mundial em tão pouco tempo, né? Obviamente. Mas aí, logicamente, do jeito que a história se finalizou toda, então formou uma coisa toda que eu não ficaria... bem surpreso se ele for o maior ídolo do esporte nacional, acho que... Mais do que merecido, né, Guilherme? É, eu acho. Eu acho que é unânime isso aí. É. Mas aí, bom, aí você fez o kart, ganhou um monte de coisa, só ficou faltando o Pan-Americano, né? Aquele lá que furou o pneu na última volta, né? Pois é, furou o pneu, foi na última, mas só estavam 4 ou 5 voltas pra acabar, furou o pneu, mas... Está atravessado a minha garganta até hoje, mas isso é uma coisa que machucou, viu? Aquilo doeu alguns meses, assim, no coração mesmo, nossa, mas como que pode escapar isso? Mas escapou, e o esporte, né, às vezes escapa mesmo do que fazer, mas eu ganhei praticamente quase tudo que tinha que ganhar no kart nesses poucos anos que eu fiz, aí tive essa oportunidade na Fórmula Ford, que eu ganhei o campeonato também de primeiro no meu primeiro ano, que me levou pra Fórmula... Que também tinha um monte de casca grossa, né? Na Fórmula Ford tinha o Max Wilson, Luciano Burt, o Renato Russo, que era um cara que já corria há anos também. E o Marcelo Carneiro, que corria há muito tempo também, de carreira de Fórmula Ford, assim, então tinha... Era um campeonato forte, o nosso automobilismo dirigido pra monoposto nessa época, que era muito forte, tanto que formaram-se tantos pilotos do nível que a gente viu que se formaram por aqui, né? Então, mas é... Aí você foi no... Aí depois disso, Fórmula 3. É. Fórmula 3 aqui no Brasil ainda também, com o Cesare Fórmula, que é o conhecido Formigão, aí tive a oportunidade de fazer aí, com o Formigão e fiz essa temporada aqui, ganhei o campeonato de novo, tinha o Elin Castro Neves, o Bruno Junqueira, o Cubri Fontes, tinha muita gente boa também, correndo. Fórmula 3. Ricardo Zonta. O Zonta corria também. Tinha muita gente. Muito cara bom, então assim, era... É. Mas aí eu tive a oportunidade de, depois disso, de ir pra Inglaterra. Pois é, isso que eu queria te perguntar, cara, como é que foi quando você foi campeão... Você foi campeão os dois anos que você correu de monoposto os primeiros, Fórmula Ford, Fórmula 3, e foi pra Inglaterra andar na Fórmula 3, lá que era o... Tinha gente até que saía da Fórmula 3 direto pra Fórmula 1. O cara pulava a 3 mil, que é a Fórmula 2 hoje em dia, pra quem não sabe, era 3 mil na época. Então o cara pulava às vezes, quando o cara ganhava bem a Fórmula 3. Como é que foi, cara, chegar lá, assim, você já falava inglês, você teve problema com a língua chegando lá, como é que foi isso? Não, eu... Eu... Pensando que eu faria isso, eu tive um tempo de... Fiquei um ano anterior, eu fiquei estudando inglês aqui em BH, numa escola específica pra conversação e tal, assim, e eu conseguia me comunicar, lógico que eu não era fluente, mas não tive problema com a língua, vamos dizer assim. Não era... Não tava em casa, mas... É. Tô tendo me virar. É, ainda mais o sotaque britânico, né? O mais complicado pra mim, porque eu nunca tinha feito antes, eu nunca tinha saído do Brasil até então. Então, eu cheguei lá em outro país, outra cultura, outro povo, tudo diferente, e... Eu falei assim, pô, esse lugar é estranho e tal, mas é bacana e tal, mas é tudo diferente pra caramba, então... Eu nunca tinha morado fora da casa dos meus pais, por exemplo, também, né? Então, aquela mágica que acontecia na casa dos meus pais de manhã, eu acordava de manhã, da manhã, que já tinha tudo na geladeira, ir pro colégio na época, né? Ir pro colégio e tal, voltava, já tava tudo arrumado, minha cama arrumada, já tava tudo pronta, pra dizer, pô, esse negócio... eu nem pensava, aquilo pra mim era automático, né? Já acontecia normalmente, mas... Então, quando eu cheguei lá na Inglaterra, que eu comecei a ter que acordar, fazer meu próprio café da manhã, se eu não tivesse comprado pão, leite ou suco, ou o que fosse direitinho, não ia ter na geladeira, né? Não aparecia nada na geladeira, igual mágica, como aparecia na da minha mãe. No primeiro ano, no primeiro ano, o seu irmão Gustavo morou, vocês moraram juntos, né? O Guto foi pra lá comigo no primeiro ano, que ele foi lá estudar inglês, e foi bom demais pra mim isso, que eu acho que se ele não tivesse ido comigo, eu acho que eu poderia muito bem ter virado lá. O irmão, óbvio, facilita demais, né? E lógico que ele tinha os amigos dele, do colégio dele de inglês, e logicamente eu também, com o tempo, rapidamente, na verdade, eu conheci, morando na mesma cidade, que o Rubinho, o Burt, que o Walter Salles, que o Rossetti morava lá também, muita gente morava lá em Cambridge na época, então, eu me enturmei rapidinho lá também, e fiquei, rapidinho tava em casa, mas, inicialmente, moleza não era não, tipo, os dois, três primeiros meses, era, foi meio, casca grossa. E o... Talvez, será que vale a pena esse negócio? Pô, lá em BH é legal pra caramba, lá, vou ficar no Brasil, correndo de stock car, né, mas... mas, cara, e como é que foi a parte de corrida lá? Porque você foi correr na equipe do Dick Bennett, né, que era um mago aí da Fórmula 3, mas ele já tava bem de saco cheio da Fórmula 3, dessa verdade, né, a equipe já não ganhava nada há um tempo, tinha sido campeão a última vez, exatamente, acho que com o Rubinho, se não me engano, uns três, quatro anos antes disso, e a equipe tava, tinha três carros na equipe, né, você, o Mark Genet, e o Brian Cunningham, que era um americano, que eu lembro, e você sobrou pra cima dos caras, assim, mas no campeonato tinha a Paul Stewart, a Eden Bridge, que eram equipes muito mais fortes, né, que não tinha como lutar com os caras, né? Mas a equipe deles era mais forte, mas uma coisa que eu posso dizer também, que eu acho que eu não, pelo fato de ter começado no kart, vencido, 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 Fórmula Ford venci, Fórmula 3 ganhei também, depois fui pra Fórmula 3 e comecei a não, e eu ia muito bem nos, sempre tava virando bem, mas se dava alguma coisa errada, assim, e uma outra coisa também, nas corridas da Fórmula 3, que foram sempre muito curtas, eu não consegui me adaptar, me sintonizar tanto, assim, eu pecava por excesso de agressividade, algumas vezes, que eu tava dizendo, não tô agressivo demais, não posso ir tão louco desse jeito, tem que ser mais, mas só que eu amansava demais, então, faltou um equilíbrio ali, que eu não sei te dizer exatamente qual que era a fórmula, porque eu nunca encontrei, na verdade, mas, mas eu, eu passei por uma situação, difícil, pra me adaptar ali, e logicamente, também a equipe, não era a equipe, como eu tinha corrido aqui, de Mauro Vogel, com o Formigão, e etc, né, assim, eu tinha corrido no Castro, então, assim, foi, foi um pouco, pessoal que tinha passado pelo top, numa parte meio brigando, pra continuar lá, mas já não conseguindo, de alguns anos, então, foi, foi complicada a situação, mas, a vida, no esporte, a gente vive de, de se adaptar a situações novas, que acontecem quase que todo dia, né, então, foi, mas, pra mim, foi difícil, foi a primeira vez, numa situação mais complicada, em termos de equipe, pessoal, e tudo assim, junto, comparado, juntando tudo isso com, com, tá em outro país, em outra cultura, em outro, diferente, fora da casa dos pais, pela primeira vez, então, foi uma carga muito grande, em um ano só, entendeu, então, então, foi, foi difícil, foi, foi duro, mas, hoje em dia, quando eu vou atrás, eu vejo assim, foi, se eu tiver que, falar um ano, que eu mais aprendi na minha vida, no avogulismo, com certeza, foi em 1995, foi com certeza, o ano que eu mais aprendi, é, se você olhar, cara, os seus resultados no ano, eu não vou lembrar agora, de cabeça, mas assim, você vinha bem até, você começou logo de cara, você fez um segundo, um segundo, um quarto, acho que na primeira corrida, acho que foi em Brands Hatch, Silverstone, não lembro agora, aí depois você vinha bem, e tal, aí você fez uma pole, que foi em Silverstone, não foi? Acho que foi, e aí depois, não me lembro, Gui, eu acho que não cheguei a fazer pole não, cara, não, você estava sempre entre os cinco, nas primeiras corridas, aí teve uma sequência, que foi um desastre, velho, que foi Brands Hatch, acho que Truxton, e mais uma rodada dupla, foram cinco corridas, você chegou até a ser desclassificado, foi um desastre, aquela coisa, porque se você não tivesse isso, você teria terminado entre os cinco no campeonato, você terminou acho que em sétimo, oitavo, de sétimo, eu acho, você poderia ter ajudado, né, na negociação para o ano seguinte e tal, enfim, mas... Mas é aquele negócio, como acontece na fase de todo atleta, de todo mundo, eu, como eu te falei, eu desintonizei também, do negócio todo, foi tudo uma carga que eu não soube, não soube administrar na época, e então fiquei me ferrando, não teve jeito não, mas assim, na hora você se ferra, mas depois que passa tudo, você consegue olhar para trás e aprender com aquilo, é muito bom, mas não é mole não, porque não é no automático não, você tem que olhar, analisar, pensar, olha mais, aí você vê de novo, aí você põe na conta desse jeito, aí você tenta ver daquele outro jeito, aí você tenta olhar pelo lado de lá, aí você vai vendo, 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 insistindo no negócio, aí você começa a pensar, bicho, olha só, peraí, onde que eu estava com a cabeça, velho, peraí, o que que eu estava pensando, o que que eu estava pretendendo com isso, o que que eu estava, então assim, então, mas isso no final das contas, te passa a ficar um cara mais forte, a certas situações, então, então é difícil pra caramba, mas, é aprendizado, no final das contas, velho, a teoria do, eu não sei se eu sou burro, ou o que que é, mas eu acredito nisso, aquele negócio do, no pain, no gain, eu acredito, cara, então, então, é mais ou menos que por aí, como comigo, eu acho que com outras pessoas, pode funcionar diferente, mas comigo, só funciona no pain, no gain, infelizmente, eu tenho a cabeça fechada, e cabeça dura desse jeito, mas, funciona assim comigo, é, mas mesmo assim, cara, se você olhar, não é questão de olhar a copo meio cheio, né, é questão de você olhar o resultado, e o que a equipe podia proporcionar naquele ano, você ainda foi o melhor piloto da equipe, disparado, você tinha quase o dobro de ponto do Marc Genet, e você vê, o Marc Genet, quantos anos ele ficou lá na Fórmula 1 correndo, entendeu, correu até pela Ferrari, ele não chegou a correr pela Ferrari, mas ele era piloto de teste lá, correu pela Williams, e o caramba, lá o cara ficou anos, ele chegou a ser campeão de protótipo, pela Peugeot algumas vezes, foi, foi, ele ia ficar com o resultado, o Genet ganhava bem, ele ia ficar aqui, pois é, então assim, isso aí só valoriza o ano que você teve lá, mesmo com aquelas cinco corridas de tragédia ali na sequência, que talvez, pô, teria sido melhor ainda, mas aí no ano seguinte, você deu um pulo para a Fórmula 3000, numa situação meio bizarra, porque era a Pacific, a equipe que tinha ido para a Fórmula 1 voltando quebrada, você não sabia o que você ia fazer, e você encontrou o cara da Pacific, o Kit Wiggins e Interlagos, não foi uma história dessa? Já em março, uma coisa assim. que na verdade o pessoal que me patrocinava na época, eles tinham, com o ano catastrófico que a gente teve em 2095, eles tinham me dito que, tão assim meio que no ar, vamos fazer, não vamos fazer, vamos por aqui, vamos por ali, então, meio que no 46 do segundo tempo, eles encontraram o Kit Wiggins, que era o dono da Pacific, na corrida do GP Brasil, que era a primeira etapa da temporada, de 96, e eles disseram que tinha um carro de Fórmula 3000 lá, para correr, e obviamente é paciência, com a equipe de Fórmula 3000 forte, que tinha ganho o campeonato, etc. Então, eles acharam isso como, enxergaram isso como uma chance, e obviamente também pensei, pode ser uma chance mesmo, então, vamos ver o que eles vão fazer, mas os caras da Pacific, tiveram na Fórmula 1, imagina, vão estar voltando para a Fórmula 3000, porque na época, a gente assim, mais jovem, a gente consegue ver tudo com um lado um pouco mais, mais folclórico, mais floreado, assim, né, então, eu vi, eu disse, não, acho que isso aí vai dar certo, cara, isso aí pode ser legal mesmo, só que no final das contas, o GP Brasil era em março, cara, o campeonato começava em abril, então, assim, eu treinei com o carro, um dia, quer dizer, um dia não, um treino, foram dois dias, um treino de dois dias, no Burgrim, antes de estrear, então, assim, é, é querer, que as, que as estrelas todas se encaixem linearmente demais, né, então, é, então, é, foi assim, foi o ano inteiro, então, foi um ano que, eu acho que não me acrescentou nada, no final das contas, o ano inteiro, pouquíssimo eu aprendi, pouquíssimo, eu tive de experiência ali, boa, ruim, o que foi, o ruim foi um monte, né, mas eu acho que, assim, em termos de aprendizado mesmo, foi um negócio que, não adicionou nada, mudou muito, né, é, é, você fez umas corridas, você fez, acho que umas duas ou três corridas bem boas, assim, na Fórmula 3000, que eu lembro, teve a corrida de Paul, Ana Pergussa, você andou bem, qual foi, e teve a Silverstone, né, que você puxou um coelho da cartola lá na classificação, e largou em segundo, né, então, teve, acho que foi, acho que foi uma classificação na chuva, se não me engano, mas você largou em segundo e logo ficou também, não foi, eu não me lembro que lugar eu larguei em Silverstone, mas acho que foi em segundo não, Gui, acho que, deve ter sido mais pra trás, cara, não tinha, acho que não tinha, não tinha, equipamento nem nada pra chegar, tá largando em segundo lá não, mas eu não tenho certeza também não, mas acho que não foi isso não, não, mas eu sei que em Pou e em Hena, nós andamos bem, eu acho que cheguei em, foram os meus melhores resultados, que eu acho que foi quarto em Pou, e se não me engano, quinto ou quarto de novo em Hena também, mas foi o melhor que deu pra fazer, foi lá. você tirou um quinto também em Manicur, mas a corrida de, qual foi a corrida que você esbarrou na chavinha lá, que você desligou o carro, aquele negócio que depois você conseguiu se recuperar ainda, você fez uma baita corrida, você cometeu um erro e depois fez uma baita corrida, foi Pou ou Hena aquilo? Eu acho que foi, acho que foi Pou, acho que foi Pou, eu fui lá pra cozinha no começo da corrida, fui lá pra trás no começo da corrida, depois vim recuperando, 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 e no final das contas terminei em quarto, acho que foi Pou sim. Pois é, era uma corrida que você podia ter feito pódio, que você tinha chance grande de fazer um pódio, que o carro tava direitinho. Mas foi, mas é, mas foi um ano que, que não, não deu pra, como um ano que eu tinha aprendido tanto, esse veio pra compensar, eu não aprendi quase nada. É, porque a Fórmula 3000 na época, era muito cruel também, porque eram 10 corridas, quase não tinha treino, era um troço... Era muito pouca quilometragem, que é uma coisa que eu lembro, que eu senti na Fórmula 3 inglesa, por exemplo, uma coisa que era legal, querendo ou não, faça chuva, faça sol, ou correndo treinando, toda semana do ano inteiro, você tá pelo menos dois dias dirigindo carro de corrida. Então, colocando na conta, você pensa aí que, no ano inteiro, nós temos o quê? 52 sinais de semana, fora de inverno e tudo mais, foi que pelo menos 42 semanas do ano, você tá pelo menos dois dias ligando carro de corrida. Então, então isso, cara, isso, você querendo ou não, se aprende. Mesmo que você não quiser aprender nada, se guiar 42 semanas por ano, dois dias pelo menos, se aprende. E fazer um total de, se não me engano, eram 11 etapas, mas com várias rodadas duplas, rodadas duplas, fazia tipo 20 corridas por ano. 20 corridas, é. 20 corridas por ano, então assim, você, por mais, por mais nocego que você queira ser, você aprende. Então, não tem negócio. Então, foi bom pra caramba. É isso aí, cara. é o contrário, 10 corridas por ano, treino ultralimitado, eu devo ter andado no carro, fora de corrida, três vezes. Sim. Fora de final de semana de corrida, três vezes, talvez quatro no máximo. Então, assim, é o contrário do que o piloto precisa pro aprendizado dele, né? Então, era um negócio pra gente. É, e uma coisa, é, e essas duas categorias, esses dois anos que você fez na Europa, apesar de você ter feito várias corridas e tal, você bateu nos companheiros de equipe nos dois anos, eu achei, eu não acho que foi, se a gente olhar hoje em dia pra trás e analisar os resultados com que você tinha, eu não acho que foi tão ruim, não. Eu acho que, quer dizer, não acho nem que foi ruim, eu acho que você fez o que dava pra fazer, que ninguém faz mágica, né? Você não pode esperar que o cara vá guiar na Pacífica, lá, uma equipe quebrada, como segundo piloto, que você era segundo piloto, né? O Le Marrier, que já tava contratado, quando você chegou lá, já... Foi um negócio muito longo. É, não, e o patrocínio dele era maior que o teu, tudo isso. Mas, enfim, é, enfim, faz parte, né, cara? E aí, chegou no fim do ano, foi engraçado que, só uma coisa que foi engraçado, que esse ano de Fórmula 3000 que você correu, teve aquele desfecho, vamos dizer, polêmico, no campeonato, que, pra mim, meteram a mão no campeonato lá, porque era do Kenny Brack, e aí acabou que aquele Org Miller foi campeão lá, naquela batida, na última corrida lá, desclassificaram o Kenny Brack, bizarramente, mas, enfim, é isso aí. E aí, acabou o ano, você foi, você picou a mula, foi pros Estados Unidos, né? Pois é, porque eu lembro até, eu lembro muito bem do papo com o pessoal que patrocinava nessa época, que era, os mesmos que eram o pessoal da Medley, eu lembro que eles falaram comigo assim, olha só, Cristiano, vamos supor que a gente volta aqui pra Fórmula 3000, se a gente conseguir ganhar da Fórmula 3000, se a gente conseguir ganhar da Fórmula 3000, se a gente fizer tudo perfeito, eu já tinha convite pra treinar na Supernova, que era a equipe que tinha ganhado o campeonato, então, assim, eu tinha chance de ir muito bem no ano seguinte, assim, já com conhecimento de todas as pistas que eu tinha, do carro, o pouco que eu tinha, então, eu tinha chance de fazer uma temporada boa, mas eu lembro que o pessoal falou assim, Domingo, olha só, se a gente continuar aqui, e vamos supor, você ganha tudo na Fórmula 3000, e é campeão, e aí, qual que é o próximo passo? O próximo passo seria Fórmula 1, mas, na Fórmula 1, além disso, você pra entrar numa equipe das, das menores, vamos dizer, na época, Minardi, Erros, alguma coisa assim, você tinha que levar, cara, mais um caminhão de dinheiro, então, eles falaram comigo, falaram assim, cara, então, pra fazer isso aqui, a gente, acho que não dá certo, e não vale a pena, e a gente não tem aqui pra fazer, fazer isso, então, por que que a gente não tenta ir lá pros Estados Unidos? Porque lá nos Estados Unidos, se você conseguir muito bem na Indy Light, você consegue virar piloto profissional já na Indy, já no primeiro ano, então, você consegue já ser contratado por uma equipe, já ganhando dinheiro de cara, então, é um negócio que é muito mais realidade, concorda comigo? aí eu, não, faço muito mais sentido mesmo, porque, contar com um orçamento de milhões e milhões, que eu não lembro exatamente quanto que era, mas eram alguns milhões já na época, pra fazer o Fórmula 1 na equipe da cozinha, uma equipe do quarto empregado, vamos dizer assim, então, lógico que a chance de dar certo era mínimo, então, vamos pros Estados Unidos, porque a chance de dar certo é muito maior, daí que eu fui pros Estados Unidos, e a gente arrumou o pessoal lá com a equipe de Brian Sturt, que estava fazendo um teste, que era a equipe que o Walter Salles tinha corrido no ano anterior, e o Walter Salles é um cara que já era meu amigo, eu tinha conhecido ele quando eu corri de Fórmula 3, e ele corri de Fórmula 3 na mesma temporada que eu corri lá na Inglaterra, então, fiquei amigo dele, e ele falou assim, cara, aqui no Brian, sim, 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 conheci o Brian Sturt, me apresentou o Brian Sturt, já fiquei amigo do Brian Sturt, me chamou pra fazer um teste com ele, e aí, começou o negócio todo, e foi por onde deu certo pra mim, lá pelos Estados Unidos. É, bom, só queria fazer uma pausa aqui rapidinho, pessoal, quem está entrando aí, quem está vendo gravado, se inscrevam no canal aí, sigam no Instagram, quem puder contribuir tem um pix aí também, me ajuda a fazer meu estúdio aqui, tá, que é importante. Bom, e aí, como é que foi, cara, chegando lá nos Estados Unidos? Você chegou lá, alguém te recebeu, porque assim, tinha aquela turma lá, o Gualtinho, o Tony, o Hélio, eles tinham o Malburgo, o ouro brasilianquinho, né, então pra eles o negócio estava ajeitado lá, você não, você foi lá, você tinha a Medley, e a Medley nunca tinha patrocinado nada nos Estados Unidos, como é que foi essa coisa aí? Não, mas eles, como eu te disse, o pessoal da Medley que fez essa proposta, falou assim, por que não tentar os Estados Unidos? Porque lá a chance de acontecer é muito maior. Concordei com eles, porque era a lógica, era o real que estava acontecendo mesmo, e eu lembro que a gente conseguiu esse teste com a equipe que o Gualtinho falou, tinha nos dito, que é a equipe do Brian Sturge, eu lembro, cara, chegando lá nos Estados Unidos, meu primeiro teste lá em Phoenix, lá em Firebird, que é uma pista de treino, só de treino que tem lá em Phoenix, e a gente foi lá treinar, e cheguei lá, tipo, eu ia treinar, vamos dizer, na quarta-feira, cheguei lá em Phoenix na segunda-feira, aí terça-feira a gente combinou de fazer o banco com o carro, mas onde a gente vai fazer banco? Lá na Europa, obviamente, se fosse na Europa, a gente iria para a oficina da equipe, e fazer o banco lá, todo assim bacana, na oficina da equipe, eu lembro que o Brian falou assim, cara, vai aqui, tem o endereço onde a gente vai fazer o banco, lá é a garagem da casa de um amigo meu, vamos lá, que a gente está na garagem da casa de um maluco, lá que era o amigo do Brian, aí um caminhão de corrida parado lá, a gente entrou lá dentro do caminhão, e o carro lá no chão e tal, fizemos banco lá dentro do caminhão, na garagem do cara, do amigo do Brian, e... Automobilismo raiz, né, velho? então fomos para a pista, e testamos o carro lá no dia seguinte, que eu pensei assim, que na verdade, o chassi do Fórmula, do Indy Light da época, era um Lola, como era o chassi do Fórmula 3000, então querendo ou não, eu conheci o chassi, que era um Lola do mesmo jeito, muito parecido, não sei dizer se era o mesmo chassi, ou se era parecidíssimo só, e um, o Fórmula 3000 tinha um motor de 450 HP, e o Fórmula Indy Light tinha um motor de 430 HP, quer dizer, era a mesma coisa, resumindo, só que tinha pneu Avon, na Fórmula 3000, e o Indy Light era pneu... Dayton, né? Dayton Firestone, que era uma marca da Firestone, então era mais ou menos a mesma coisa, eu testei lá em Firestone e falei assim, pô, esse cara é legal, e me senti muito mais em casa com o carro, e obviamente o carro da Brainsturst, não era um carro como que eu andava da Pacific, que era um carro que teve duas, três sessões de treino, quatro no máximo durante o ano inteiro, o carro da Brainsturst, era um carro que tinha sido terceiro lugar no campeonato, ou segundo com o Galtinho Salles. Foi terceiro, foi terceiro. Então assim, então era um carro que tinha disputado, brigado pelo campeonato, eu falei assim, pô, esse aqui tá legal demais, esse aqui tá muito mais em casa, e consegui fechar o negócio todo com o Brainsturst, e eu lembro que fechamos com o Brainsturst no começo de 1997, já antes da primeira corrida, que seria em Homestead, um circuito oval, uma coisa totalmente nova pra mim, o Brainsturst me levou pra Homestead, e o tanto que eu treinei em Homestead, e treinei em Homestead, cara, eu não sei o número de dias que foram, mas não dá pra um carro no dedo de uma mão só não, pode usar, se não der pra usar o dedo do pé também, mas treinei pra caramba em Homestead, e eu lembro que o engenheiro do carro, o Graham Griffin, ele chamava, o apelido dele é Griff, o Griff, o Griff, eu lembro que eu aprendi muito com o Griff, que o Griff era um cara já mais experiente, não era um cara desses jovens do esporte, não era um cara já, já com anos de carreira no esporte, e eu trabalhando com ele durante esses dias, após dia, após dia, após dia, após dia, treinando em Homestead, eu comecei a entender a lógica toda do oval, o acerto do carro, o procedimento todo, assim, eu falei assim, pô, esse negócio é legal, bacana isso aqui, comecei, e comecei a aprender, assim, e obviamente, com mais quilometragem no carro, com o pessoal, da equipe de perto, assim, comecei a desenvolver muito mais rápido, do que tinha acontecido na Fórmula 3000, por exemplo, então, isso foi só o começo, que aí na primeira corrida, eu lembro que eu fiz alguma, eu fiz, eu cometi algum erro, eu errei na largada, que eu vim querendo, vim colado demais no carro da frente para largar, igual fazia no kart, né, largada, largada andando, em movimento, de kart muitas vezes, então, só que eu vim pregado demais no cara da frente, uma desaceleração, assim, eu bati no carro do cara, aí quebrei o bico antes de largar, então, tipo assim, então, comecei com o pé esquerdo do campeonato, mas, aí na segunda corrida em Long Beach, que foi, eu já fui segundo, foi segundo, já fui segundo, a terceira ganhou, a terceira em Nazaré, eu ganhei no oval, então assim, então, começou a embalar já, no final das contas, nesse campeonato de 97, eu tive mais vitórias que o Tony Kanan, que foi o campeão, o Tony, o TK, foi campeão, mas ele foi campeão com duas vitórias, mas o TK, obviamente, foi constante pra caramba, marcou ponto, eu ganhei três corridas, ele tinha ganhado só duas, mas eu bati numa outra, aí fiz uma outra cagada e uma outra, então, no final das contas, paguei o preço, e o Tony, estava no segundo ano dele na categoria, já conheci o circuito oval, já conhecia o circuito de rua, que nos Estados Unidos tinham vários já, de cara, assim, e eu estava no meu primeiro ano com tudo isso, eu tinha corrido na rua, só em um pouco, por exemplo, Fórmula 3, então, quer dizer, em Florianópolis, Fórmula 4, eu corri na rua também, tinha essa corrida, mas sabe uma coisa, esse de rua, então, então, mas no final das contas, foi bom pra caramba, que aí, terminei terceiro no campeonato, atrás do Elinho, e do Tony, que foi campeão, o Elinho e vice, correndo pela casma, não, você fez um baita campeonato, caramba, é, não, e você ganhou uma corrida, que foi engraçado, que eu estava vendo isso, eu achava que era a única vez, mas teve uma antes, porque em 97, você ganhou em Vancouver, né, e o Maurício Gujalmin, ganhou na kart, na principal, também em Vancouver, então, aconteceram isso, duas ou três vezes só, foi essa vez, foi uma vez que o Gualtinho, ganhou em Cleveland, e o Gil também, no ano anterior, em Delight e kart, né, com você, depois de você, eu não sei se foram três, eu acho que só foram essas duas, tá, mas era uma coisa rara de acontecer, eu achava que tinha acontecido direto, mas eu fui olhar e não, é uma coisa que, aconteceu super pouco, assim, até porque esse ano de 97, a única vitória do Brasil na kart, na Indy, foi essa de Vancouver, aí, o Gil foi vice-campeão, mas não ganhou corrida, né, e, é, e aí ano seguinte, você foi para a Tasman, bateu em todo mundo, né, ganhou o campeonato com três corridas de antecipação, assinou o contratinho para virar, piloto da kart, da Indy, né, da principal, foi um negócio, foi tranquilo, né, aquele ano lá. É tranquilo assim, foi, na verdade, nunca, olhando de fora, sempre é tranquilo, mas olha só, para começar o ano, a Tasman sempre ia muito bem, em todas as pistas, e, logicamente, estava fechado para fazer, o campeonato inteiro com a Tasman, mas a Tasman nunca ia tão bem no circuito oval, sabe, eu, com 23 anos de idade, pensando assim, pô, agora, vou fechar lá com a Tasman, cara, então, imagina, o pessoal da Tasman, com a equipe de Guind, com o Mundial, na verdade, né, então, vou estar em casa demais aqui, e no circuito oval, que eles não vão tão bem, eu peguei a manha de trabalhar no circuito oval, de guiar no circuito oval, porque eu trabalhei com o Griff, meu engenheiro, com isso, eu não sei, há muita coisa de circuito oval aqui, que os caras lá deviam estar comendo alguma mosca lá, porque, tem toda a estrutura lá, então, beleza, vamos fazer um ano com eles, então, beleza, vamos lá para o primeiro treino do ano, para a Tasman, primeiro treino do ano, lá em Phoenix, no oval de Phoenix, aí, fomos lá para o oval de Phoenix, eu já saí do box, para o primeiro treino com a equipe, eu pensei, vou mostrar para esses caras aqui, que acelera, né, então, está aí do box, assim, já, parecendo que eu estava na classificação, é, mata-mata, entendeu, ou fica, ou é eliminado, esse é o, tanto que eu conseguia, aí saí lá, e, obviamente, o carro da Tasman, não era como era o carro da Brainstuch, X-Circuito Oval, tanto que o Tony e o Elinho, nunca tinham conseguido o resultado em oval, e eu pensei assim, ah, o Tony e o Elinho, não devem ter a mãe de acertar o carro, nem o cara da engenharia, ali, da engenharia, não deve estar com a mãe igual o Griff, me mostrou aquilo, 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 não deixa comigo, vai ser, está tudo na mão, então saí, mandando o pau, já, assim, na minha primeira volta, aí, depois de uma, duas, três saídas, assim, de testando uma coisa, outra, outra, na terceira, na quarta saída, deu uma panca, que, obviamente, o carro não estava bom, um pouco traseiro, aqui, assim, na saída da, 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 da Fenix, e eu pensei assim, ah, mas deixa comigo que está na mão, né, mas eu sei que eu dei um rodão lá, e dei uma, e dei de ré no, muro, e com isso, ou, quando eu dei de ré no muro, eu achei que tinha quebrado todos os ossos, da minha, da minhas costas inteiras, eu lembro disso, maior dor que eu já senti na minha vida, disparado, número um, na frente, tipo, uma volta, duas voltas na frente do segundo colocado, muita, mas muita dor, eu fiquei assustado, eu fiquei assustado, nossa, deu aquela cacetada, eu falei assim, bicho, o que que é isso? eu, eu, antes do carro parar, o carro ainda, lógico, bate de ré, e continuou rodando, 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 e eu, quando o carro tava rodando, não tinha parado assim, eu fiquei olhando, mexendo o braço, mexendo a perna, pra ver se não tinha ficado paralítico, paraplégico, caramba, que cacetada que é essa, não, eu lá, o carro rodando, e ainda não tinha parado, eu mexendo assim, o braço, meu bicho, eu acho que pelo menos, eu acho que tá tudo mexendo aqui, acho que tá tudo legal, aí, o carro pra parar, deu outra de ré no muro, no muro de dentro, aí, nossa, mas aí doeu, aí doeu mais ainda, caralho, como a primeira, mas doeu pra caramba, só que aí, obviamente, chegou o médico lá, em um segundo, chegou pra mim, e ele disse, tá legal, tá legal, eu falei assim, bicho, tô legal, mas senti dor pra caramba, tá doendo pra caramba, esse negócio aqui, acho que minhas costas devem estar quebradas em uns 95 pedaços aí, mas beleza, o cara, consegue descer do carro sozinho? falou assim, deixa eu tentar aqui, aí desce do carro, beleza, aí o cara me levou pro hospital lá de Phoenix, eu andei até a ambulância, não quer dizer, bom pra caramba tudo até aí, né, mas bicho, a nossa, você não tá entendendo, e eu assim, bicho, o cara vai me colocar lá no raio-x agora, ele vai ver que minha coluna deve estar em vez de não sei quantas vértebras nós temos não, vamos fingir que a gente tem tem 30 vértebras, quando ele vai ver minha vértebra, a gente vê 90 vértebras, ele vai ver que tem alguma coisa esquisita aqui nesse negócio, porque não é possível que ele não faça esse negócio, ele me levou pro hospital lá de Phoenix, me colocou lá no 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 MRI, lá no como chama aquele negócio, no no raio-x lá, no raio-x todo lá e tal, e não, bicho, o negócio tá tudo beleza, você vai sentir muita dor mesmo, porque assim, 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 mas bicho, eu, eu não sei se a técnica do ou o vocabulário médico, eu não entendi tudo, ou se eu tava muito sentindo dor, se eu tava meio pirado, eu não entendi exatamente, porque eu sei que eu não entendi não, mas eu sei que o cara falou assim, só que é o seguinte, você vai ter que ficar um mês sem guiar o carro, puta merda, eu falei assim, bicho, porra, um mês sem guiar o carro, velho, primeiro treino com a equipe, eu já dou um manjo, já vou ficar um mês sem guiar o carro, vou guiar o carro quando então? Vou guiar o carro a primeira vez, só tem duas semanas pra começar o campeonato, esse bicho, errou agora, como que eu vou fazer isso? e aí no final das contas, o cara, como ele me falou que eu não ia poder guiar por um mês e tal, ele falou assim, bicho, você tem que ficar de repouso, tem que ficar em casa, você não pode fazer nem caminhada, você não pode fazer nada, resumindo, e cara, minhas costas, o que aconteceu no final das contas, o que aconteceu foi que não quebrou nenhum osso, mas o que aconteceu é que a minha pele descolou do meu músculo, diz ele, ele me contou isso, bicho, isso é o negócio mais doloroso, que eu já vi na minha vida, pele descolada do músculo, dói mais que quebrar osso, mas muito mais que quebrar osso, e ficou esse negócio da pele descolada do músculo, abriu uma barriga de água nas minhas costas, tinha uma barriga como se estivesse grave, nas costas, tinha uma barriga, nas costas, parecia um enxadol, nas minhas costas, ficou preta, não é que ficou roxo não, preto, uma região assim, tamanho da barriga, foi um pau e meio fácil, uma faixa preta assim, de onde bateu nas costas, e aí eu cheguei aqui em BH, eu cheguei e falei com o meu pai, pai, estava doendo tanto, o cara falou que não quebrou nada não, mas você não está entendendo, eu falando com o meu pai, isso está doendo demais, está doendo demais, esse médico lá de Fíñico, você deve ter olhado isso aí, igual ele olha, ele fez o número dois lá, outro, o cara estava ali do lado, mas olhou mais ou menos desse jeito, me leva no médico direito, esse cara não está sabendo nada do que ele está falando, eu estava doendo demais, e ele me deu, para eu voltar de Fíñix para BH, me deu um relaxante muscular, para eu tomar isso aqui durante uma semana, e eu tomei durante uma semana, mas o negócio me dava um sono, então eu dormi mais ou menos uma semana, mas nessa semana dormindo, eu fui pedir para o meu pai me levar no hospital, ele foi lá, me colocou no AIX e tudo mais, só que o médico daqui, obviamente falando, aí eu entendi melhor, falei assim, isso tem que acontecer, foi isso, sua pele está descolado do seu músculo, então isso aí dói para caramba mesmo, então é... Ah, mas... Ah, só tem, eu falei, pois é, mas eu não tenho tempo, cara, porque o campeonato começa daqui a cinco semanas, seis semanas, não lembro exatamente, e eu só vou poder guiar daqui a quatro semanas, daqui a um mês, até isso, um mês, aí então, quer dizer, eu fiquei, eu comecei no déficit demais, em termos de treino e hora de voo, mas, aí ainda bem que eu estava na equipe certa, na hora certa, e tudo mais, a equipe tinha ganho o campeonato, então, eu comecei, eu sentei no carro, já tudo mais ou menos acertado, tudo funcionando, e tal, então, acabou tudo certo demais, mas, lógico, isso não é só o que eu fiz para começar o campeonato, você pensando que você está, deixa eu, estou um mês parado, e todo mundo lá, todo mundo lá, treinando, 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 desenvolvendo, 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 eu estou aqui parado, minhas costas colar direito aí, então, assim, você começa, bom que deu tudo certo, você conseguiu se recuperar, ganhou o campeonato, o carro estava, só quem está de dentro, para quem está de fora, foi, não foi difícil, o campeonato, mas, não, 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 mas você teve, lá de dentro é complicado, mas, assim, com certeza, friamente, não foi complicado, friamente, não foi complicado, mas é que é um monte de coisa, que você passa pela cabeça, durante o movimento todo, o processo todo, e dificulta, mas, não, até porque, por melhor que a equipe fosse tudo, você tinha companheiro de equipe, né, então, você já, já tem um cara que tem o mesmo carro que você, você já tem que ganhar de um ali, você, entendeu, então, não é assim, né, a coisa não é, nem existe campeonato fácil em automobilismo de, de alto rendimento, né, mas, enfim, é, bom que deu tudo certo, cara, e aí, no fim do ano, você conseguiu, né, o que você tanto sonhava, de virar profissional, né, você conseguiu um teste lá na PPI, foi você e os outros pilotos, porque eu lembro que os mecânicos me contaram, que foi o Naspet, lá, que tinha sido companheiro do Rubinho na Jordan, mas não sei quem, e aí, você foi bem melhor do que os caras, e, você foi contratado, e aí, como é que foi, aí? O teste, eu lembro que, a coisa que eu nunca vou esquecer desse teste, eu já te contei esse caso, eu acho, mas a sensação que, na verdade, eu tava já, já tinha três anos que eu tava dirigindo carro de corrida com 450 cavalos, aproximadamente, né, Fórmula 3.002 anos de Indy Light, vendo carro de 450 cavalos, aproximadamente, esses três anos, né, então, eu ficava vendo aqueles carros, o Indy, Fórmula 1 andando, o Indy, tem mil cavalos, tem mil cavalos, eu, olhando aquilo, olhando, 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 bicho, mas não tem jeito de um carro andar tão mais do que andando, o Indy Light, o Fórmula 3.000, porque, dava pra caramba já, então, eu lembro que eu saí do boxe, nesse treino, no teste da PPI, eu saí do boxe, e falei assim, bicho, deixa eu ver aqui esse negócio, porra, tá vindo de, mas, pô, tem três anos de 450 HP, de experiência aqui comigo, então, mais preparado do que eu tô, acho que não dá pra ficar, não, então, deixa comigo, eu tenho que ir lá, porque é isso aí, mas é isso aí, mas é isso aí pra todo mundo, então, é, vamos lá que eu tô preparado pra isso, então, eu saí do boxe, fiz o miolinho de homestead misto, tá saindo do boxe, duas pra esquerda, assim, sendo que uma de terceira, uma de segunda, é depois, faz uma direita de segunda, e entra na reta aposta, e, lógico, eu saí do boxe, devagarzinho, só acelerando, reta, não chega até reta, sabe, só uma reta, então, não deu pra acelerar, não era nenhuma, aí, eu lembro, quando eu entrei na reta aposta, eu tinha a parceria, e o carro era turbo, né, obviamente, então, e o meu Indy Light, girava 6200, trocava de marcha, 6200, troca de marcha, 6200, troca de marcha, o Indy, era turbo V8, né, ele girava, não lembro, era 14200, era alguma coisa por aí, que ele girava, o dobro, né, então, assim, então, eu tinha andado, assim, quando eu tava saindo do boxe, nessas três primeiras corpos que eu fiz, o giro devia estar lá nos 5000, 6000, e eu não tinha nem percebido, que eu não tava girando igual o meu Indy Light, ali, eu acelerava, um pouquinho, assim, na saída de curva, só pra dar aquele torque na saída de curva, mas, eu pensei, isso aqui não deu nada, isso aqui não deu nada, aí eu pensei, pô, mas agora é a reta oposta, que eu vou acelerar tudo de verdade mesmo, não vê o que acontece, aí, entrou na reta oposta, eu acelerei, aí que eu cheguei com o zumbi, peraí, tava acelerando, só que o motor tava a 6 mil giros, 7 mil giros, esse motor girou em 14, o clube nem entrou ainda, então, eu tô andando no motor aqui, na marcha lenta dele, resumindo, aí eu falei assim, bicho, agora eu vou acelerar, quando acender a luzinha, que os mecânicos tinham me explicado, você vai ver aqui no volante, a luzinha vai vir a verde, amarelo, laranja e vermelho, e isso com a vermelha, troca, beleza, aí eu falei assim, agora é, lembra disso, agora eu vou acelerar aqui na reta oposta, quando piscar a vermelha, troca, bicho, é a sensação mais absurda que eu lembro da minha vida inteira no automobilismo, cara, o negócio, o carro anda um tanto, é uma aceleração de um nível, que eu nunca tinha sentido nada, nem parecido, porque, eu começo, lógico, antes do turbo entrar, o giro subindo devagar, e hoje é de pé no fundo, de repente, o turbo entra, de segunda, que ela saia da curva, era de segunda, caramba, o que é isso, o negócio acelera demais, isso não é possível não, como que pode esse negócio, porra, aí freiei, fiz a outra curva, ela reduziu tudo, saiu da curva, acelerei tudo de novo, porra, esse negócio anda pra caramba mesmo, que brutalidade, essa coisa aqui, que tem que fazer, aí logicamente, você vai andando, você vai pegando a manha, né, ação que, é indescritível, você tem uma ideia, quando eu passei meus anos, todos guiando Indy, e Fórmula 1, e tudo mais, carros de, mil cavalos, 900 cavalos, e põe 650, 500 quilos, quando eu andava muito de avião, de uma pista pra outra, toda vez que eu entrava no avião, pra decolar, eu lembro que o avião ia decolar, eu ficava pensando assim, gente, você lembra, quando eu era mais jovem, entrava aqui pro avião decolar, eu sentia essa aceleração do avião, achava que acelerava pra caramba, eu não sentia nada, quando o avião tava ali, decolar, eu não sentia nada, se a bagaça vai levantar mesmo, tá muito lento isso aqui, né? O avião vai acelerar, não vai acelerar, não vai levantar, então é, eu acho que é, o corpo humano acostuma com tudo, né, então, eu cheguei nesse ponto assim, cara, esse avião não vai acelerar, não, será que o cara tá andando na mistura mais, mais, pobre, impossível pra economizar gasolina, alguma coisa, assim, é, a vida toda, não, então, é muito doido, cara, o que seu corpo acostuma, é uma coisa impressionante. Uma loucura, né? Cara, sabe uma coisa que eu ia te perguntar aqui, pra não esquecer aqui da Indy Lights, você guiou, cara, nessa época aí, o automobilismo era muito perigoso, Não dá nem pra comparar com hoje em dia, assim, que tem ralo, que o cara tá afundado lá dentro do carro, guiava com o ombro pra fora, então, eu até vi na, na, quando você correu na Fórmula 3 inglesa, tem três pilotos ali, em cinco anos, depois daquele, de 95 até 2000, cinco pilotos já tinham morrido, desculpa, três pilotos já tinham morrido que correram com você na Fórmula 3 inglesa, né, o Gonzalo, o Tony Hanna, e o japonês lá, o Yokohama, que voou lá em Fuji, acho, então, assim, aí, na Indy Lights, tinha uma coisa que me assustava, quando eu via a corrida, que era as corridas de super speedway da Indy Lights, que eu não sei se tinha uma asa específica, alguma coisa, que ficava todo mundo pregado, velho, não conseguia abrir, tanto em 97, quanto em 98, foi ainda pior, que teve aquela de Michigan lá, que eu acho que foi até uma corrida que o, que o Tony Hanna ganhou, o Tony Hanna ganhou essa corrida em 98, e você chegou em segundo, e que largava, pum, bandeira amarela, tinha alguém no muro, largava, pum, bandeira amarela, porque ficava todo mundo pregado, né, e como é que era, cara, esse negócio, assim, você ficava, tinha que ficar muito alerta ali? Ali, era um negócio, tinha que ficar muito alerta o tempo todo, porque o carro, aquele carro de Indy Lights, vamos dizer, ele tem 430 HP, para andar no oval super speedway, com a asa do Indy Lights, que tinha na época, não tinha asa para super speedway, o Indy Lights, então andava com a asa de oval longo, mas oval longo não é super speedway, então era pressão aerodinâmica demais, para um super speedway, então, dava para fazer tudo para embaixo, até se estivesse chovendo, dava para fazer tudo para embaixo, então, a corrida era uma, era coisa de vácuo, era um jogo de xadrez de vácuo, entendeu, você tinha que se posicionar aqui, mas, obviamente, você coloca 26 carros, com 26 pilotos aí, querendo chegar na Indy, nos seus, foi aí, 19, 20 anos, 20 e poucos anos, 20 anos, no máximo, então, assim, vira um negócio, quer dizer, todo mundo que já sabe guiar bem, já tem noção boa, mas, assim, todo mundo quer chegar lá, e todo mundo já viu que o negócio é o jogo de xadrez que está ali, então, não é que formam-se duas filas, formam-se três filas, às vezes, até quatro, 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 é, então, é, tem que ficar muito, respeitar a sua linha, não mudar de nada, de nada, hora nenhuma, mas, falar isso, é fácil demais, né, Gui, mas, imagina lá, na corrida, quando, começa a faltar, agora faltam cinco voltas, agora faltam quatro, como que você não vai mudar de linha, até, você está dizendo, pô, bicho, peraí, dá para eu chegar aqui, ali, que eu vou pegar aquele vácuo, ali, que eu vou conseguir chegar mais para a frente, ali, então, você começa a calcular o negócio todo, para dizer, bicho, não, peraí, então, então, o risco é iminente, que ocorre o tempo todo, igual, até hoje, eles fazem uma coisa que eu não concordo, e tinha as corridas de índio, fazem, as que tinham em Texas, na índio mesmo, ocorre até hoje, que, eu não concordo, porque eu acho que é só risco, e é um show ali para, que, na verdade, coloca em risco, todos que participam ali do show, do esporte, do evento que é o esporte, né, é, não, e uma coisa, cara, que depois você foi para a índio, né, e no primeiro, no teu primeiro ano, morreram dois caras na índio, né, o Gonzalo, e o Greg Moore também, que era uma estrela, e um canadense, era gente boa, amigo de todo mundo, aí, e tal, cara que acelerava, né, que já tinha, que era um talento, talento natural, que já vinha vindo, assim, tinha conseguido chegar na índio, com 18 anos, 19, assim, muito jovem, já tinha conseguido ganhar corrido, então, foi uma coisa assim, e o Gonzalo Rodrigues, que tinha corrido comigo, de Fórmula, de Fórmula 3 inglesa, inglesa, então, foi, esse primeiro ano na índio, para mim, foi, foi muito chocante, cara, isso é assim mesmo, no primeiro ano aqui, cara, já dois caras, e assim, e foi na, o Greg Moore, na última corrida, que eu lembro que eu tinha voltado, para você ter uma ideia, eu tinha voltado da Austrália, tinha ido para a Austrália, sentado do lado do Greg Moore, no avião, e ele conversando comigo, contando como que era a corrida da Austrália, a pista da Austrália, e a gente, e geralmente, com uma corrida na Austrália, a gente chega lá, na segunda-feira, antes da corrida, para se acostumar com o fuso horário, né, para se acostumar com o fuso horário, além do mais, você está lá, a semana antes da corrida, a gente fica indo para a praia, fica lá, é bom para caramba, você vai ver, é bom para caramba lá, e ele foi me contando o negócio todo, que eu era o estreante, ele já estava lá, há um ou dois anos, então, mas um cara, mais jovem que eu, até ele era, então assim, então, e eu passo, volta da Austrália, acontece aquilo lá, com o cara, não é possível, e o Gonzalo, tinha sido meu companheiro, companheiro de equipe não, mas tinha sido que era um cara uruguaio, obviamente, quando eu morava na Inglaterra, no primeiro ano morando fora, cara do continente aqui, a gente fica brother imediatamente. Você saía, você saía com o Gonzalo lá para jantar e tal, assim? Jantar na pista, assim e tal, já muitas vezes, mas assim, sai que ele morava em uma cidade diferente, ele morava em Oxford, morava em Quinto, tanto, mas assim, mas na pista, a gente estava junto direto, para almoço, jantar, para coisas assim, estava assim, então foi assim, foi, foi duro, entendeu? Foi duro, Ver isso. E, bom, aí você passou esse primeiro ano, aí, você fez uns resultados bons, já, o motor Toyota ainda era o pior motor da kart, né? E aí, o seu segundo ano na Indy, foi engraçado, que eu até falei disso, quando eu fui dar uma entrevista lá no IndyCast, lá do Fábio e tal, eu falei isso com ele, que para mim, foi um dos maiores anos de piloto brasileiro na Fórmula Indy, porque, além do tudo, além de, você foi top 10, você terminou em décimo campeonato, com um carro que não era para isso, mas, foi mentiroso ainda, a classificação final, porque, teve várias corridas, assim, que você ficou, acho que depois de Toronto, depois que você ganhou a corrida em Chicago, você ficou umas 5, 6 corridas sem pontuar, assim, porque, eram aquelas corridas que a PPI não sabia acertar carro, MidiOhio, Elkhart Lake, eles não sabiam, historicamente, eles não sabiam fazer carro para ali, e, então, você fez um campeonato, cara, a corrida de Cleveland, velho, que você fez, para mim, estou falando por mim, Guilherme, é uma das maiores corridas que eu vi um piloto fazer, assim, porque, assim, quando você pensa, assim, ah, quando um cara, você, bom, vamos lá, largada, aí vem o Montoya, ou o Michel Jordan, que eu não lembro qual dos dois foi agora, te deu uma pancada por trás, você roda e cai para o último, aí você vem, passando, 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 o Inego abandonando, e aquela coisa de chover lá em Cleveland, o Inego rodando, você vem, chega em terceiro lugar na corrida, pregado no Kenny Brack, ali, claramente, você não passou ele, para não causar um acidente, até porque ele era um piloto bem agressivo, ele tinha história, inclusive, tinha história, inclusive, de ser um piloto agressivo, e, quando a gente pensa isso, num panorama de Fórmula 1, que as pessoas se acostumam, às vezes, tipo, ah, o cara largou em último, e chegou em segundo, terceiro e tal, mas o cara está de Ferrari, de Mercedes, de Red Bull, aí, o carro dele já põe um segundo e meio, dois segundos em todo mundo, né, agora, você fazer isso do jeito que você fez, na Indy, com um Rena Toyota, que não, que não, era o terceiro motor só, a Toyota, inclusive, naquele ano, estava mais fraco que o Ford, sacou, e o Rena, que todo mundo tinha Rena, todo mundo corria de Rena, praticamente, então, um troço, assim, que para mim, é tirar o chapéu, assim, aquela corrida. Mas uma coisa que conta demais, também, na Indy, que a parte do acerto do carro, cara, faz muita diferença, então, obviamente, o carro, todo mundo de Chassi Rena, poucos de Lola, na época, até 2000, no ano 2000, poucos de Lola, poucos, não lembro se tinha P&S, que ainda tinha, ainda, já tinha, ainda tinha, 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 mas quem estava correndo de Lola, aquele ano, era a Ganassi, quem mais? Tinha Ganassi, mas a Newman Haas, estava de Lola, foi o primeiro ano de Lola da Newman Haas. É, eu sei que no final das contas, mas assim, em termos de acerto, dá muita diferença, então, assim, tudo bem que o meu carro, eu não estava de Mercedes, com os outros carros, nem de, nem de Ferrari, nem de Red Bull, mas, meu carro estava bom também, entendeu? Porque, o esporte, no final das contas, o automobilismo, é esporte de equipe, sabe? Sim. O piloto é só o atacante, ele que vai fazer o gol, mas, se o carro não estiver bom, o cara não consegue fazer nada sozinho, não, então, apesar de estar com o carro, muito mais parecido, do que a gente tem, mas, na parte de acerto da equipe ali, o pessoal na PPI, por exemplo, me dava bem demais, um cara que, dos caras que eu jamais aprendi, um doce que eu aprendi muito, sobre carro de corrida, até hoje, ele que é o meu engenheiro, que era o Ian Watt, Ah, eu sei. O cara entende muito de carro de corrida, velho, e assim, eu conectei demais com ele, desde o meu primeiro ano, assim, com ele, então, assim, um cara, um cara bom, entendeu? Um cara que, um cara que, que mudou o meu jeito de pensar, e de ter o carro, de analisar coisas, assim, então, um cara que fez a diferença, então, ele conseguia fazer umas coisas com o nosso Rainer lá, que, apesar que, realmente, aquele ano, o Toyota ainda estava um pouquinho mais fraco do que os outros, mas, o chassi nosso, em certas coisas, ele era muito bom, outras coisas, a gente não conseguia, mas, ele era bom pra caramba também. É, você sabe que o Ian, cara, quando estava fazendo as coisas do filme lá, o Dan Boyd, que é aquele fotógrafo, ele criou um grupo de e-mail, entre eu, aí ele me botou no grupo, e estava lá, tomou um monte de mecânico, engenheiro, aí estava o Ian lá, o Ian contou umas histórias tuas lá. Tipo, os caras te adoram, né, você tem um baita respeito, assim, eu acho um negócio impressionante, cara, o respeito que você tem dos, dos caras com quem você correu, e, quem trabalhou pra você lá, quem trabalhou pra equipe, junto com você, no caso, mas eu acho fantástico, cara, e o Ian, tirou leite de pedra. Mas, é que na equipe, na PPI, era uma equipe que, já tinha um tempo assim, mas, estava, tinha, a equipe tinha, tinha grana pra fazer, mas, ainda, era uma equipe nova ainda, jovem, relativamente, mas, naquele ano, a gente conseguiu conectar tudo, todo mundo começou a se encaixar, então, a gente conseguiu, todos nós, juntos, assim, a gente conseguiu fazer uma diferença, mesmo, fazer com que a equipe andasse, progredisse de verdade, então, foi legal demais, que foi uma sensação, eu lembro que, imagino, quantas vezes, eu cheguei, entre os cinco primeiros, naquela temporada, não sei quantas vezes, muitas vezes, uma coisa que era raro, raríssimo, pra equipe, não, a equipe nunca tinha ganho uma corrida, né, e, não, eles nunca tinham ganho corrida, em automobilismo geral, porque eles tinham equipe de Nasca, também, nunca tinham ganho, e nunca ganharam depois, a única vitória, numa categoria top, que eles tiveram, em dez anos, fazendo automobilismo, foi aquela de Chicago, porque, no ano seguinte, eles saíram da Fórmula Indy, né, então, pois é, é, então, assim, os teus resultados, naquele ano, até o Oriol fez um pódio, também, naquele ano, e tal, foi o ano mais top da equipe, e o Cal Wells, acho que, bom, quando você foi pra Newman House, né, eu acho que, ele ganhou uma grana, aí, né, aí, eu acho que ele falou, bom, recuperar meu investimento aqui, vamos sair do cassino, enquanto a gente tá ganhando, né, e fechou a equipe. Mas, mas aquele ano, foi legal demais, na verdade, pra mim, os dois anos que eu tive na PPI, foram, foram assim, porque foi um construindo em cima do outro, sabe, então, foi legal demais, mas, obviamente, em 94, desculpa, em 99, o motor ainda era muito fraquinho, ainda muito problema, quebrava muito, quebrava muito, 2000, o motor era, não era uma potência máxima, mas não quebrava mais, entendeu, é, de vez, muito enquanto quebrava, mas, era um motor que já, era bom de consumo, de combustível, e já não quebrava, então, assim, era uma coisa que já, assim, mas já era um motor que andava, entendeu, não era um motor, não é que você tava péssimo, não é que você tava em outra categoria, então, você tava ali, brigando, você tava bem, você, então, era, foram dois anos, assim, que vão concretizando o trabalho, assim, um ano após o outro, foi legal demais, e legal que todo mundo sentia isso, sabe, na pele, todo mundo, assim, todo mundo ali dentro, meio que, dando a vida pro negócio, que tava acontecendo, entendeu, todo mundo, a gente tá aqui pescando, há não sei quanto tempo, mas agora começou a vir peixe, mais peixe, mais peixe, então, vamos continuar, que tá legal o negócio, então, foi legal demais aquilo. É, não, e teve uma corrida também, cara, aquele ano também, que é aquelas coisas de automobilismo americano, né, que não tem o que fazer, né, porque, obviamente, você também já foi beneficiado por isso no futuro, né, principalmente na época da Newman Haas, lá, você ganhou corrida com bandeira amarela, mas, teve aquela corrida de Toronto, cara, que você largou em segundo, passou, não me lembro se era o Michael Andretti, ou o Elinho, que largou na pole, você passou, abriu e foi embora, aí foi, já tinha 40 voltas de corrida, já estava na metade da corrida, bandeira amarela, aí você entrou no box, é, sai atrás, é assim, faz parte, mas, era uma outra corrida que você podia ter ganho, né, mas na, 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 naquele momento, era a última coisa que a gente precisava, mas, acontece, né, então, é, mas, mas, mas a gente teve uma temporada boa aqui, Leandro, aquela temporada lá foi, temporada assim, de, da equipe toda, tudo funcionou demais, foi legal demais aquela temporada, é, não, é isso aí, cara, foi bem legal mesmo, a sua temporada, para mim, as duas melhores temporadas de piloto brasileiro na kart, se você levar em conta equipamento, aonde, a diferença para o companheiro de equipe, a diferença para quem tinha o equipamento próximo, eu considero o 97, que o Gil fez, foi um negócio espetacular, que ele conseguiu ser vice-campeão com a Walker, correndo com o pneu Goodyear, o pneu Goodyear esfarelava no final, foi um espetáculo, assim, e esse 2 mil seu, porque eu acho que você fez umas corridas espetaculares, e o resultado foi mentiroso, porque era para você, você chegou a ficar uma boa parte do campeonato ali, entre os 5, 6 e tal, mas, enfim, depois de Chicago, você foi ladeira abaixo aí, com a equipe, mas é isso então, cara, bom, prometi para você que a gente ia acabar agora, depois você vai voltar então, para a gente... O papo aqui vai rolar, então é só a gente combinar isso aí, pois é, por falta de assunto, não vai parar tão cedo, não, não acaba, aqui a gente faz podcast de 3 horas, cada vinha da sua, mas como a gente combinou, está a noite e vai embora, mas é melhor a gente deixar os comerciais entrarem, porque... Pois é, cara, bom... O papo do negócio, do capitalismo, não é Gui? É, não, só vamos falar um negócio, eu só quero falar um negócio aqui, aí eu te faço uma última pergunta, aí a gente já vai, já vou te liberar. Bom, pessoal, quem está vendo gravado aí, por favor, se inscreve no canal, segue lá no Instagram, está tudo aqui na descrição do vídeo, contribui aí pelo PayPal, pelo Pix, quem tiver um a mais, manda um pão de queijo aí, para eu poder construir meu estúdio, que eu estou aqui na caverna, aqui, isso aqui é de um amigo meu, inclusive ele me cedeu o escritório, Bruno, um abraço para ele, e é isso aí, manda um pão de queijo, segue no Instagram, e se inscreve no canal, porque é muito importante chegar a mil seguidores, para poder monetizar o canal, tá? e cara, então, vamos lá, a última coisa aqui, sua última vitória, sua primeira vitória em Chicago, como é que foi a circunstância daquela corrida, a construção daquele cenário ali, porque foi uma coisa que, né, teve a história tua com o Ian, trabalhando, de teste, de ir melhorando o carro, ele propôs uma coisa meio maluca para o carro, né, tem a história até do carro reserva, conta aí como é que foi a história. Não, o Ian, ele teve, ele falou assim, cara, olha só, ele explicou a pista de carro, que era um oval de uma milha, mas um pouco diferente de todos eles, então, era um oval de uma milha meio espichado, assim, duas retas um pouco maiores, com duas corridas um pouco mais fechadas, então, o Ian falou assim, então, resumindo, a gente vai ter que, esse oval vai ter que frear e reduzir, então, vamos ter que fazer assim, assim, para frear e reduzir, não vai ter o oval 100%, obviamente, a campagem, negativo do lado direito, positivo do lado esquerdo, isso vai, obviamente, vai ser, mas, o resto todo, muita coisa vai ter que ser diferente, ele me explicou a, a física toda do negócio, a teoria que ele estava na cabeça toda dele, pensando na dinâmica do carro, e tudo, pode ser o Ian, faz sentido, cara, lógico, mas, a gente tem carro, o nosso carro em oval não vem andando tão mal, então, não vamos sair muito da receita que você vem usando, porque vem dando certo, né, então, não, não, deixa comigo que eu te conheci na cabeça, mas, e a gente ia ter um treino antes, entendeu, da corrida, e a gente no treino antes da corrida, a gente foi lá, e chegou lá com a, com a, a teoria dele, que eram peças muito diferentes do carro, pra te falar a verdade, a mola, a mola do carro, de uma, de um calibre de mola, mas, duro, 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 tão duro, que era que a Lula, a Renner não fabricava mola, daquela, daquele calibre, e a mandou, fazer a mola, desse calibre que tinha lá, e falou assim, bicho, ó, trouxe na mala, porque não deu pra vir no avião, porque ela não estava pronta ainda, no tempo que o caminhão saiu e tal, mas a gente testou lá, e o negócio funcionou, igual a gente tinha dito, eu falei assim, pô, ficou bom pra caramba, gostei pra caramba, então assim, a gente conseguia frear, frear da entrada da curva, das duas curvas de Chicago, assim, a gente conseguia ser muito rápido, então assim, então a gente conseguiu ir bem pra caramba, assim, todos os treinos livres, e depois quando chegou o final de semana de corrida, a gente continua assim, ó, a fórmula é aquela lá, porque aquilo lá está funcionando demais, cara, então não tem nem que ver, né, vamos ver aquilo lá que é o negócio, e no trecho, eu lembro que o Ian sempre falava comigo, e olha só, olha esse trecho aqui, saída da curva 2 até a entrada da curva 1, que era o trecho de reta, né, bicho, a gente, olha só, a gente não está entre os 10, a gente não está entre os 10, mas olha aqui, curva 1, a gente tem primeiro, curva 2, a gente tem, e nosso carro, a gente era mais rápido, nas duas coisas mais de reta, e era de reta, não era a asa, entendeu, porque a asa era meio que fixo, o limite de pressão, por exemplo, que todo mundo tinha que andar no máximo, que era permitido lá, tinha que usar o máximo, que menos que o máximo, era jogar a tempo na lata de lixo, a gente estava tomando um pouco de motor ali naquela situação, e o Ian gostava, bicho, olha o motor, a gente está tomando um pouco, mas olha aqui, olha de curva aqui, olha aqui, bicho, olha aqui, é, bicho, o negócio está, principalmente, freado, entrada de curva, a gente estava muito rápido, aí, o negócio é o seguinte, vamos para a corrida, não tem nem que mexer nada não, é isso aí que está funcionando, então vamos repetir tudo lá, ele não, lógico, começar com essa base, que a gente terminou o treino, e nesse treino, nesse treino que teve antes da corrida, a gente terminou nos top 2, top 3, sim, foi primeiro, mas a gente era nos top 3 o tempo inteiro, querido, aí, então beleza, vamos lá, a gente está assim, agora, final de semana de corrida, vamos fazer assim, 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 é só o que a gente tem, a gente já tem, já tem uma fórmula ótima, é só refinar, sintonia fina aqui, 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 só sintonia fina, e fazer teste de tanque mais cheio, pam, 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 aqui, ali, ali, para catapelo de tanque cheio, não ia, lógico, é isso aí mesmo, vamos lá, e foi o que nós fizemos no final de semana de corrida, e essa hora do carro reserva que você falou, a gente está dando carro titular, carro titular, carro titular, carro titular, eu era primeiro na sessão, aí ele falou assim, Cristiano, aqui, tudo funcionando, carro titular, vamos guardar o carro titular aqui, vamos terminar essa sessão agora, colocar o carro reserva, beleza, porque assim, beleza, sempre acontecia isso, sempre na primeira, na segunda sessão de treino, a gente testava o carro titular, carro reserva, só para, caso precisasse do carro reserva, a gente sabia que ele estava, igual ao titular, idêntico, tudo funcionando 100% certo, então, quando eu saí, aí eu falei, beleza, pulo para o carro reserva e vai, pulo para o carro reserva, fui, aí cheguei lá e dei, três, quatro voltas no carro reserva, idêntico ao titular, entrei para o boxe, aí entrei para o boxe, ele falou assim, olha que o resultado, chegou lá com a telinha assim, na frente do meu carro, eu era o primeiro no treino, com o carro titular, ou com o reserva, nem lembro mais, e segundo com o outro, quer dizer, eu era o primeiro no treino, então, isso foi a situação mais legal, que eu já passei na minha vida, meu pai ficou assim, meu pai logicamente, estava na corrida, ele ficou assim, cara, eu quis tirar uma foto, daquela tela lá, porque aquilo lá, foi legal demais, com 97, e 97x, 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 segundo, pois é, olha aqui, ver se isso aqui está legal, 97x, primeiro e segundo, melhor que isso, não tem jeito não, foi bom demais, e o carro, na corrida, funcionou assim, como a gente tinha visto, durante os treinos, que ia funcionar, assim, no, no, no final das contas, todas, deu tudo certo demais, funcionou demais, e, até mesmo em termos de, desgaste de pneu, que a gente não tinha essa preocupação, mas logicamente, que a gente já tinha testado, e etc, mas, lá, uma pulguinha lá, bem atrás da orelha, a gente fica com o pezinho atrás, uma coisinha aqui, outra ali, mas na corrida, foi por, por, um tempo, e, mesmo sendo, mesmo sendo décimo, na, top speed, reta lá, ou para trás disso, a gente ganhou, assim, uma boa, foi legal, muito legal ainda, que foi minha primeira vitória, em Chicago, foi, em Chicago, na casa da Nilman Haas, e com a Nilman Haas, chegando atrás de mim, o Michael Andretti, chegou em segundo atrás de mim, pois é, eu lembro, o Michael e o Gil, né, o Gil foi terceiro, o Gil foi terceiro, e assim, olha só, Gui, eu já estava, eu já estava combinado, durante a corrida ali, eu já estava combinado, de encontrar, com o Carl Haas, no aeroporto de Chicago, na segunda-feira de manhã, depois da corrida, então, logicamente, acabou a corrida, dormi lá em Chicago, e tal, e, na segunda-feira de manhã, eu e meu pai, fomos para o aeroporto, encontramos com o Carl Haas, lá no aeroporto, de Chicago, num hotel lá no aeroporto, tivemos o, nossa primeira reunião, com o Carl Haas, lá então, que já estava combinado, antes disso, então, quando a gente chegou lá, depois de ter vencido, a corrida dele, eu lembro que a primeira palavra, que o Carl Haas falou, eu disse assim, pô cara, você ganhou a corrida aí, agora vai ficar bem mais difícil, de eu conseguir, tirar do seu contrato, eu te contratar, vai ficar bem mais difícil, eu fiz o meu, oficinal de grana, vai ficar bem mais difícil, para eu te contratar, vai custar mais caro, né, é, mas, foi legal demais, agora a gente vai deixar, a gente vai deixar, a gente vai deixar a Newman Haas, para a próxima vez, você voltar aqui, para a gente falar, mas só uma coisa que é engraçada, é que eu vejo muitos outros pilotos, também, que corriam na época, comentando sobre isso, né, como a categoria, tinha essa coisa dos, tinha quatro chassi, para correr, e a maioria, correia de rei, né, tinha Ford, tinha quatro motores, então, essa coisa do acerto, proval, principalmente, quando estava dando tudo certo, os caras faziam de tudo, para proteger o carro, não mexe mais no carro, não sai mais com o carro, porque se bater, às vezes, uma coisinha ali, que você não vai tomar três décimos, não vai saber de onde, porque era aquilo, e a gente não tem outra para repor, né, ou não sabe onde é, né, enfim. Nessa época, muitas vezes, saber de onde estava vindo tudo, sempre sabia de onde vinha tudo, mas, mas, cara, tinha que estar ganhando, não se mexe, né, então, assim, então, não ficar gastando à toa, lá, e meu carro, câmbio, motor, não vamos ficar lá, obviamente, vamos refinando, 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 sempre um pouquinho por pouquinho, mas, está tudo funcionando tão bem, não tem aquele desespero, mais de quilometragem, 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 testa 200 coisas na fila, para testar, testa número 1, número 2, número 3, número 4, se der tempo de a gente testar, a 7, a 8 e a 9, a gente vai testar também, mas, combinando, sintonia fina, é, é bem mais, bem mais legal, é a velha teoria também, opa, caiu aí, velha teoria de, de administrar a diferença, ocorrer atraso, né, então, é mais ou menos por aí, é isso aí, bom, pessoal, então, quero agradecer o Kiki, ele vai voltar aqui depois, para a gente fazer parte 2, parte 3, se for necessário, mas eu prometi para ele, que hoje a gente não ia passar, já está estourando o tempo aí, de 1h10, 1h20, que eu tinha prometido para ele, 1h30 está dentro, está fácil, está fácil, então, eu queria agradecer a ele aí, vi aqui, vocês não me mandaram perguntas, então, eu vou, só falaram umas gracinhas aqui, eu não vou, não vou passar para ele não, é, queria agradecer aí, todo mundo que acompanhou a live mesmo, pouco tempo aí, quem entrou, saiu, quem vai assistir gravado, vai ficar aí, para a eternidade, vai ser o primeiro episódio do podcast aí, espero que vocês compartilhem, se inscrevam no canal, porque é muito importante, me ajuda muito, e quem puder contribuir, contribui, e siga lá no Instagram, está tudo aqui na descrição do vídeo, vai ficar aí, e é isso, Kiki, obrigado, viu, cara, pelo seu tempo aí, velho, eu que agradeço, né, velho, e vamos combinar, próxima vez aí, papo de corrida, você sabe que não incomoda muito não, né, então, é só, é só combinar, que não está aí, pois é, cara, na corrida, se deixar a gente falando aqui, vai ficar três horas, bom, é isso aí, obrigado, e até a próxima, vamos falando aí, para agilizar a sua volta, bom, agora, primeiro, a minha prioridade agora é o seu pai, eu quero fazer um com seu pai, aí depois você volta, para a gente continuar o papo, liga lá para ele, conversa com ele direitinho, que encaixa, encaixa, pode ser aqui, não, eu vou, eu vou, é, ele só finge que não gosta de bater papo de corrida, porque assim que começar, tá, mas ele gosta do mesmo jeito, pois é, velho, tem mais papo de corrida do que eu e você somados, ele tem a carreira de, de mais de três décadas aí, alguma coisa por aí, só isso, a minha também, né, então, tem, tem, tem as três décadas dele, e mais os 15 anos com você, né, então, é isso aí, bom, é isso aí, cara, obrigado, um abração aí, se cuidem, velho, valeu, galera, até mais, até a próxima, tchau.